Olá a todos, saudações a todos do canal E aqui eu tenho mais um vídeo de aquisições, mais um vídeo de compras compulsivas E dessa vez foi compulsiva mesmo porque eu atolei o pé na jaca Eu comprei como se não houvesse amanhã Eu usei e abusei do cartão Mas sem mais delongas, vamos lá Tem tanta coisa que eu até separei aqui entre editoras e tipos de quadrinhos Certo? Então deixa eu ver como é que eu vou fazer Primeiro Marvel, depois DC Primeiro isso aqui, primeiros mensais, certo? Vamos pegar aqui, separar, pronto Primeira mensal que eu trago é Homem de Ferro 24, 25 e 26 Que vai tratar do final da fase Bendis, né? Homem de Ferro e o final da Marvel O final do Bendis da Marvel Na editora não acabou ainda Eu comprei essas mensais, essas três últimas mensais que foram lançadas De... deixa eu ver o mês Acho que é em março Não, de fevereiro, de dezembro até fevereiro desse ano Dezembro do ano passado, fevereiro desse ano E aqui começa a saga Busca por Tony Stark Escrito pelo Bendis aqui Stefano Cazelli, que é ok, e Alex Malive Cara, eu comprei essas edições aqui, né? Por quê? Porque... Primeiro porque eu sou fã do material do Bendis, certo? Gosto muito do que ele escreve, né? E... comprei essa... E também... Eu comprei por um motivo meio verme Eu vou explicar já já, né? Aí vamos ver, né? Porque... O Bendis... Nunca foi... No final já tava sendo muito criticado Esse aqui foi de dezembro, certo? Esse aqui foi de janeiro, né? Consegui catar todas as edições ontem Estefano Cazelli e Alex Malive Pronto, o Alex Malive desenhando, né? Dispensa elogios Mas só alguns trechos A maior parte é o Estefano Cazelli Que é um desenhista ok Não faz feio Já foi... Já foi... Esse mesmo cara que desenhava Iniciativa Vingadores Certo? Lá em Avante Vingadores Primeira série Certo? E olha, Alex Malive E aqui o Cazelli Né? Sim, bicho É o despedido do Bendis Certo? São... Eu acredito que pela distribuição São nove edições, né? Cada edição tem três histórias Certo? E... Foi a despedida dele E eu comprei Eu decidi comprar Saiu mais barato que o encadernado americano Eu acho, né? Saiu 30... Cada edição foi 10,50 Saiu 31,50 então tudo Né? As três edições, vê? Né? Não saiu barato Mas... Saiu mais barato do que o encadernado americano Com o final da fase Só tinha Homem de Ferro Eu gosto, pessoal Eu sou fã do Homem de Ferro Mesmo antes do filme Né? Não sou modinha Tinha até bonequinho dele Certo? Mas... Eu comprei a edição por causa disso aqui Essa matéria aqui de... Essa matéria editorial Adeus, Brian Que traz várias fotos do Bendis aqui Com editores Com a galera que trabalha na Marvel E Jason Aaron aqui, ó Tá vendo? Aí eu vi isso aqui Isso aqui Ah... Personagens que Brian Bendis matou Certo? Aí eu... Isso aqui é com o Sara Pichelli Que desenhou vários dos últimos trabalhos dele Aqui com o Stan Lee, ó Saudoso Stan Lee Aí eu vi isso aqui Eu se pô, bicho Eu vou comprar essa edição Aí eu... Pô, vou ficar com o Sara Incompleta? Não Aí eu fui correr atrás das outras edições E completei Vamos ver se é legal, né? Aqui O final de pôr um fio Né? De Homem-Aranha Certo? O final de pôr um fio Começa aqui com... Caramba Quem é que desenha isso aqui, velho? Isso aqui Esse desenhista não é tão ruim assim Aí depois Passa por vários desenhistas Aí por aqui Pô, Humberto Ramos Meu Deus Que merda Né? Vamo... Pra você ver as porcarias dos desenhistas Que teve ao longo dos anos no Homem-Aranha Aqui também o Giseppe Camukoli Odeio esse cara, velho Odeio esse cara A arte desse cara Não é pra desenhar o Homem-Aranha, bicho O Homem-Aranha é peso pesado Pronto E aqui Sturt... Pronto, aqui termina, né? Aqui Sturt Money Graças a Deus Que é o final Né? Da saga Por um fio Final da fase do Unslot Na verdade ainda tem outra edição Essa aqui é a Amazing Spider-Man 800 É por isso que tem mais páginas Aí botaram vários caras desenhando Certo? E aqui É 801 Não, esse aqui é o final Com o Marcos Martim Desenhando, né? Opa, spoiler Foi mal Tem aqui a relação Nick Bradshaw Pronto Nick Bradshaw não é tão ruim assim Foi quem começou Eu gosto do Bradshaw Não é... E aqui Do Marcos Martim Marcos Martim Certo? Desenhando Aqui é 800 ainda E aqui Marcos Martim desenhando 801 Que é a despedida mesmo do Slot Né? Vamo ver se é bom Em seguida Vamo pra encadernados da Marvel Certo? Opa Vamo pra encadernados da Marvel Guardiões da Galáxia Número 3 Contagem regressiva Para... É... Contar... Prelude para contagem regressiva infinita Certo? Olha Eu tô terminando de ler o volume 2 Tô achando bem legal Certo? Guardiões Talvez não seja um gibi assim Ah meu Deus Vou comprar Certo? Mas Cara Assim Se você gosta de Guardiões Gosta do clima do filme Né? Eu acho que Essa aqui é uma boa leitura Eu acho que foi o melhor material Que saiu dos Guardiões Depois do filme Né? Em desrespeito também Não li toda a fase do Benz Só o comecinho Tava empolgante Tem vários artistas aqui Marcos Tô É... Rousseau Dauter Não Rousseau Dauter Rousseau Dauter Nunca vi Depois dá um olhar no guia dos quadrinhos Pra dar uma sacada Esse aqui é o novo uniforme Deadpool Pô... Então não é clássico No mundo uniforme Já não é clássico Tem desenho do Frank Thierry Aqui Né? Do Frank Thierry E aqui Essa arte aqui É do Lian Sharp Essa aqui é o Lian Sharp Em começo de carreira Lian Sharp desenhou Mulher Maravilha Vai desenhar agora O Lanterna Verde Que tá saindo lá fora Do Grant Morrison Né? Vamos ver se é bom Que eu duvido E aqui Justiceiro 9 Gostei do primeiro encadernado Voltei pra esse Matthew Rosenberg Aqui Estefano Landini E Guil 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 Vila Nova Que desenhou o primeiro Né? Vamos ver se vai prestar Esse aqui A premissa É ele com a armadura Né? Versus os heróis Marvel Né? Ele tá em Nova York Com a bandidagem Lutando contra a bandidagem E os heróis vão lá Vamos ver se vai ser Bom Ou se vai ser Mosca Morta Né? Eu espero uma boa leitura Em seguida Capitão América É Terra Prometida Ser volume 2 Do Mark Waid Né? Mark Waid E Não é nem mais Chris Samir Hein? Fui enganado É A arte Adam Hilgson De Jones Howard Shike Ou seja Estou uma coletânea De artistas aqui Poxa Eu não sabia que É Chris Samir Tinha pulado O começo Com o Rob Thompson Né? Valério Schitt Mostrando a origem Do Capitão Né? E aqui Não é só Chris Samir Não São vários artistas Aqui Isso aqui é Chris Samir Acredito São vários artistas Certo? Eu acho que também puderam Deve ser Para a edição comemorativa 7700 Do Capitão Ah não Já não Enganei Né? Então É É isso aí Vamos ver Se vai Se vai Eu gostei do primeiro Tem vídeo no canal Eu ativei do canal falando Né? Eu gostei da primeira edição Vamos ver se Esse aqui também É aquele que sim Tem até a história E no final Tem a história Desenha pelo Kirby Olha aí Do Capitão América Vai fizer esse Esse negócio aqui Massa Vamos ver E Tantantantant Thanos 3 Se aproximando o filme Mais esperado Pelos nerds Temos aqui Thanos do Donny Cates Donny Cates Né? Arte de Offshore Chamada Thanos Vence Né? E aqui Mostra o Thanos Se eu não me engano Pelo que eu pude ver Folheando Encontrando a contraparte Dele Né? Já velha Que vai Ser Vitoriosa Vai ser Vitoriosa Né? Não vou passar Muita coisa Aqui Ó Então falam muito bem Dessa 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 aqui Porque eu já li Os dois anteriores Né? Com Jeff Lemire Jeff Lemire Jeff Lemire Lemire Certo? Escrevendo E eu achei razoável Não achei ruim Ruim não Achei uma leitura Ok Né? Achei uma leitura Ok Nada demais Vamos parar por aqui Acho que tem muito Spoiler já Certo? Mas É... Como é que se diz? Achei uma leitura Ok Né? E é isso aí Vamos ver se esse aqui Vai melhorar E agora Temos mensais da DC Vou partir Para esses encarar Depois Essas mensais da DC Esse aqui É a nova mensal da Liga da Justiça Certo? Teve a última Vou fazer Avaliação da última Também Já teve O vídeo mostrando as compras E aqui começa a fase Scott Snyder Né? Jim Xung Desenhando aqui A primeira edição Depois tem Depois tem Esqueci Ó A arte Tá o bicho Né? A arte Jim Xung Saiu da Marvel Né? A arte Tá massa Isso aqui Ah George Jimenez George Jimenez Na segunda história Né? E o Gibi Tá bonitão Hein? O Gibi Tá bonitão Scott Snyder Tá escrevendo Eu sou meio a pé atrás Com Scott Snyder Agora esse preço Aqui de 10 reais 9,90 Mais comentários Depois E aqui também Superman 11,90 Com a fase Brian Michael Bendis Né? Como eu disse Ele saiu da Marvel Foi pra DC Pra escrever O maior personagem Da editor Super Homem Né? E aqui A gente tem História do Bendis Né? São duas 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 edições Americanas Aqui Né? A arte Muito boa Isso aqui É Ivan Reis Né? Ou seja Vamos ver se é bom Né? Agora o problema Também é o preço Cara Pô Enfim Eu vou reclamar No vídeo apropriado Né? Pra não ficar longo Aqui é Jason Fabok Então tem vários artistas Aqui é parte 2 Né? São vários artistas Né? Eu comprei o primeiro Pra ver qual é Comprei o primeiro Pra ver qual é Em seguida Uma compra Meio atrasada Batman Cavalho Branco Número 7 Depois dessa edição Acaba Mesmo essa história Aqui Tá boa O arte do Sam Murphy Né? É o grande atrativo O roteiro Não é ruim não Né? O roteiro O problema também Tá 7,50 Essa edição aqui É a mais barata Dessas edições Capas cartão Né? Aqui o Coringa Volta Ele tinha virado Vereador da cidade Tinha se recuperado E aqui ele Mostra a volta dele Vamos ver Né? Não tá bom Tá legal Né? Não sei se valeu a pena Pelo preço E aqui Batman 24 Ainda Tom King Né? 9,50 O preço Aqui são 3 histórias Disseram que essa história É muito engraçada Envolvendo o gladiador dourado A arte do Tony Daniel Tony Salvador Daniel Né? Disseram que essa história É muito engraçada Vamos ver Vamos ver Eu tô empolgado Pra ler Tô querendo ler esse gibi logo Né? Parece que os Batman Também vai entrar na ondinha Da capa cartonada Super cara Né? Vou parar por aqui Pra não misturar a minha leitura E aqui Detetive Comics Comecei a comprar Já pra edição número 19 Fui atrás de edições anteriores É... James T. E o quarto Escrevendo Um grande épico Do Homem-Morcego Envolvendo aí Batwoman Envolvendo os Batman Do pai da Kate Kane Que fez um Um grupo paramilitar De Batmans Né? Ela atirou no No cara de barro aí É... Porque ele tava em controlar Em controlar Certo? A arte Tá boa Aqui essa edição É de fevereiro Né? Comprei atrasado Certo? E aqui Tá a continuação Minha única reclamação É que esse negócio Tá demorando demais Já Tá demorando demais Cada edição São duas Começou no 19 Já tá no 24 E... E... E ainda tem continuação Pô Tá... Tá... Vamos ver se a leitura Empola, né? As últimas edições Foram ok Não foram nada Fora do comum Né? Tô começando a achar Que fui enganado Certo? James Tinio ainda Arte boa Scott Eaton Vários artistas Já... A arte se mantém Sempre padrão Né? Aqui Mulher Maravilha Número 23 Com final de ataque Às Amazonas Certo? É... Arte de Stephen Segovia Não Lupatino É Manuela Lupatino Né? O roteiro de James Robson Confronto de Mulher Maravilha Contra Darkseid Né? Vamos ver se... Assim É... A leitura Tava mais ou menos Né? Não tava tão ruim Mas também não tava tão boa Certo? E aqui É... É... Não Lupatino ainda Né? Não comprei edição de Março Certo? Não comprei Falei por aqui Pra mim tá bom já Tô legal de Mulher Maravilha Certo? Mas vou comprar outras edições Praticamente Comprei essa bosta aqui Né? O final de Leitura da América Né? Vou ler Porque eu sou doente mental Aí eu compro mesmo Com esses... Roteiro de Steve Orlando A arte razoável Né? Tá... É ok Tá ok essa arte aqui Pelo menos não fizeram A pachorra De... De botar artista Merda Mas... Arte... Sem... Arte... Arte... Ok Caramba É isso aqui Doido Eu hein? Vamos ver Vamos ver na leitura Aqui Astro City Número 11 Número 11? Eu não sei Que edição Enfim Astro City Vidas Privadas Certo? Pô Astro City É uma série Que vá atrás Vá atrás Vá atrás pra ler Que é sensacional Kurt Busy É que em grande forma Cada edição Cada história É fechada em si mesmo Então Somente Somente uma saga Aí Eu já vou dizer Eu não tô lembrado Somente um Uns dois encadernados É que tem uma história Contínua A maior parte das histórias São histórias fechadas Certo? Mostrando o dia a dia Numa cidade Certo? Cheia de heróis Que são inspirados Em versões clássicas Versões icônicas Que todo leitor De quadro superior Já conhece Mas trazendo histórias Mais humanas Certo? Trazendo mais humanas O Astro City É muito bom Vão atrás Peguem o que acharem Vale a pena a leitura É o anjo caído Se eu não me engano Aqui tem o final Tem a relação De tudo que a Panini lançou Pronto Ah não Desculpa Esse aqui Era das trevas Um e dois Né? Esse aqui E esse aqui É a continuação O resto Você pode comprar Um separado do outro Pode comprar o dois Pode comprar o Esse aqui Né? Não interessa a ordem Recomendo bastante Certo? Aqui Novo Superman Número 4 Volume 4 Final Final do sul Da história do Superman Chinês Certo? É... Muito bom Muito bom Gostei muito Uma das melhores coisas Do renascimento É Superman Chinês Muito engraçado Só é uma pena Que não ficou O artista inicial Que é o Victor Bogdanovic Né? Ficou Vários artistas Mas parece que Assim A qualidade ficou razoável Mas é uma boa leitura Né? Não deixa de ser uma boa leitura Vamos ver Qualidade aqui de Julia Kendall É sensacional Temas adultos Certo? Temas sérios Sem... É... Sem... Puxar pra... Pra apelação Sem apelar Certo? Isso aqui Isso aqui é muito bom Pessoal E também pode Cada edição recente De Julia Sempre tem duas histórias Histórias fechadas Certo? Pode pegar pra ler Qualquer edição Não tem esse negócio Ah qual é a melhor história De onde eu começo Pode pegar qualquer gibi E ler Julia Kendall Vitor de criminóloga Número 139 E aqui eu peguei Almanac Tex Número 12 Certo? Peguei porque eu gosto Dessas histórias do passado do Tex Aqui envolvendo A antiga esposa dele Lilith Né? A arte muito boa E tem outra história também Essa aqui é o segredo de Lilith A primeira que abre E aqui a gente tem É... Dinamite Né? Que eu acho que é sobre um cavalo Aí do Tex Né? Ou seja Bem interessante É uma Nactex Um pouquinho mais caro Mas tem duas histórias aqui E comprei isso aqui Ó John Birney Depois do fim do mundo Né? Tava baratinho na banca R$29,90 Mais barato do que Insights Certo? E aí é isso aí John Birney Falando de ficção científica Que quem leu o run dele Do Quarteto Fantástico Sabe que o John Birney Gosta bastante Né? Comprei Ó A arte dele É remete às antigas Sem ser muito porca Né? Que o John Birney Depois nos momentos finais Da DC Já tava desenhando Sem vontade Né? E é autoral O material autoral do Birney Deve valer a pena Deve valer a pena Vamos ver Deve valer a pena Né? Tá aí ó Arte e roteiro dele E no prestígio na faixa O único material tem pouco Mais de 100 páginas Mas John Birney Merece o voto de confiança Aqui Manto e Adaga Né? Do Bill Mantlo Né? Comprei Cidade da editora Salvat Salvat Sei lá Né? Desenho de Eddie Hannigan Na minissérie Na história Que aprende Depois de Rick Leonard Na minissérie Certo? Aqui a primeira aparição Dele Né? Construído envolvendo O Homem-Aranha Manto e Adaga São dois jovens Cria dos anos 80 Teve série com eles Aí parece Né? É o que? É dois jovens Que são drogados E arrumam superpoderes Certo? Mas as histórias Bem mais humanas Bem mais cabeça O Bill Mantlo Cara O Bill Mantlo Foi o mesmo cara Que criou O Rocket Raccoon Né? E fez Um dos melhores runs Do Hulk Certo? Um dos melhores runs Do Hulk Do personagem Que foi publicado Até Tá sendo publicado Pra editora Panina Que é a coleção histórica Marvel Certo? Isso aqui Cara É bom Isso aqui é bom Eu tô com A memória meio fraca Mas eu gosto Dos personagens Sempre gostei Né? Mas vamos ver Vamos ver A arte é boa A arte é boa Gibi Antigão Aí ó Certo que a Panina Não publica E aqui Sou fã desse personagem Union Jack Né? Também Projetura Salva Na edição Capa vermelha Tem duas Duas miniseries dele Tradição Fé e Destino Que eu não sei Se foi publicado No Brasil Desenho de John Cassaday John Cassaday Roteiro do Brain Rabbit Com o John Cassaday E Londres Caindo Roteiro do Christian Cage Desenho Mike Perkins Essa última história Saiu em Marvel Action Nos primeiros números Da Marvel Action Certo? Aqui a arte de John Cassaday Quando ele não tava preguiçoso Hein? Rapaz Eu nem sabia disso Grande fã eu sou Né? Parece boa coisa Hein? Vamos ver aí Vou ler Tô empolgado pra ler isso aqui Né? Em breve vídeo do canal Pra comentando Eu vou ver se adianta A leitura disso aqui E aqui a minissérie Que eu li Na Marvel Action Né? Que sai na Marvel Action Que é ele enfrentando Terroristas A arte do Mike Perkins Né? Também legal Essa minissérie Eu li Né? Antes É bem legal Ela Opa Nossa Certo? É bem legal Mike Perkins Aqui é um trabalho Mais detalhado Do que em punho de ferro Não tão sujo Né? Boa compra E pra finalizar Homem-Aranha Novo Dia Se eu comprei um dia a mais Resolvi comprar O começo da fase Uma coisa que eu percebi aqui Arte do Fio de Menes Certo? É que os caras Tavam querendo Tavam querendo É... Divulgar o Aranha Né? Com bons artistas Né? Steve McNeil Vão pra ir Né? Tavam querendo chamar a atenção Da nerdarada Pra comprar o gibi Pra ler Aí depois Acaba daquele jeito Que você viu no começo Né? Com Humberto Ramos Com um cole Desenhando O único que se salva ali É Stuart Nick Branshaw Mais ou menos Né? O único que se salva ali É Stuart E Money Sai desenhando também Pra dar alguma dignidade Né? Mas aqui ó Ah mas eu tava querendo Chamar mesmo a galera Pra ler ó Homem-Aranha Depois tem Enfim Ah isso aqui é Isso aqui é É Greg Lennon Greg Lennon Se 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 eu gosto de Greg Lennon Mas Greg Lennon aqui Tá superando Né? Mas então É Mike Deodato Aqui ó Nas últimas páginas Ou seja O pessoal tava querendo Chamar Né? Artista de peso Pro Homem-Aranha Né? Vou comprar esse aqui Pra poder Ter aquele desfecho No final Uma entrevista Com o Dan Slott Olha só Eu tenho o começo E o final Do Dan Slott Agora É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Ficou meio longo Porque comprei muita coisa Saudações a todos Se inscrevam no canal Aperte o sino Pra notificações Digam aí o que gastaram O que compraram O que não compraram O que leram Obrigado a todos Saudações E até a próxima